Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui jogar a minha rotina do Toca Live aqui no celular da minha mãe E aqui quem fala é a Mirela, gente Então vamos começar a rotina E se vocês querem participar deste vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá E eu vou começar por aqui, gente Gente, eu amo pegar presente Posta aí nos comentários quem é que joga o Toca Live e quem é que ama pegar os presentes do Toca Live, gente Olha se tá sombra, mas eu não vou deixar Então vamos esperar, gente, é um saco esperar Nossa, que bagunça Quem é que será que eu mexo aqui? Gente, olha só que bagunça que tá aqui Tá bom, mãe? Olha, um presente azul Gente, olha só quanta coisa Eu tô reformando a casa Vou pegar aqui, gente E bora abrir esse presente logo Que amor, gente Ai, que fofo Eu vou pegar Gente, eu não sei quem é que fez a família Mas do nada ficou assim Então bora trocar Que eu não gostei, gente Talvez esteja irmã Ou só vai ser eu Ó, primeiro Vamos ver o que é que será Vai ser a filhinha Vou aumentar mais o volume Pronto, agora você pode escutar Pronto, eu lembrei tudo Não vai ser esse, não Tá, gente Vamos mudar a cor da pele, né? Primeiro Tá bom, né? Então agora vamos com o cabelo Vamos ver Depois eu mudo a cor, tá, gente? Olha, eu vou mostrar o meu cabelo favorito Pense Eu gosto muito desse E agora Eu vou tirar isso daqui da testa Ah, não, gente Tem que mudar o tamanho É velho isso daqui Não tá velho, não Gente, como é que se faz? Eu não vou poder pegar esse vídeo Então vou colocar aqui Vou pegar outra pessoa Peraí Vai ser esse daqui pronto E eu vou deixar assim mesmo Tô brincando, gente É claro que eu não vou deixar Isso aqui eu deixo nessa cor aqui, ó Acho que sim, né, gente? Ficou bom Agora eu vou fazer eu, né, gente? Então Agora o cabelo Cabelo Gente, eu vou aqui escolher Ah, cadê? Gente, eu vou fazer aqui E depois eu volto com vocês Gente, eu fiquei assim Muito bonitinha Eu amo essa cor Porque no escuro Ela brilha Porque ela brilha no escuro, né, gente? Ai, deixa o celular Ela caiu Então eu adorei Então eu vou deixar assim Agora vamos com a próxima Olha aí Gente, olha só que feio Vamos tornar isso daqui Muito bonito Então bora com a cor Eita, peraí Eita, peraí Que o celular tá caindo Muito, gente Aqui Tem que segurar com a sua mão Última Aqui, gente Essa cor tá boa, né, gente? Eu gosto muito dessa cor Basta aí nos comentários Quem é que gosta Ou ama Agora vamos com o cabelo Gente, o cabelo Eu vou colocar esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse eu vou colocar O Esse daqui mesmo Gente, o cabelo Da minha mãe Ela pintou Então tá muito bonito Eu também vou mandar A foto do cabelo O cabelo Da minha mãe Eu sei que é meio loiro Meio loiro Queimado Tá bom Não Ai, porcaria Fica caindo Acho que é meio assim Isso É assim mesmo, gente Então Ai Vamos com Agora Barba Não, né, gente É claro que barba Não vai ter Ai Meu nariz tá coçando Gente, o celular não para de cair Melhor eu deixei ele aqui Pronto Então Agora Vamos Com Ai O nariz Porque tá Horroroso Cadê o nariz Aqui O nariz Horroroso Horroroso esse nariz Agora Vamos com a cor Cadê Tá aqui Com a cor Aqui Gente Não Tá Ficou bom Olha, gente O narizinho Agora Vamos Com a roupa Gente Eu vou aqui Então rapidão E eu já volto com vocês Gente A minha mãe ficou assim Então Agora Vamos Com qual? Vamos Com o pai Nossa, gente O pai é criança Ai, meu Deus O celular só fica caindo Esse aqui Não Tá bom Tá bom Vamos aqui Com a cor Com a de pele Eu gosto muito dessa cor, gente Ai, tia Fiquei duas vezes E o celular caiu Ou seja, eu que tô me mexendo muito Então Aqui Cabelo Vamos ver aqui Qual é o cabelo Eu tô olhando aqui Para o celular Esse Color Marão Sinos Que sonho Mãe, tem gente Eu grito Gente, eu gritei Porque eu tô aqui No trabalho Então Que amor Que cor Gente, a cor é aqui Aqui Fiquei duas vezes Quase do celular Caiu Agora Olho Ai, porra Mudo Olho Que eu não tô gostando Desse olho Então Bora trocar Eu não vou pegar esse daqui Gente Então eu vou pegar outro Esse Eu gosto Agora Põe Gente Gente Então Eu só vou chamar minha mãe Então bora com a blusa Gente Ele ficou assim Então Tá pronto A gente Olha gente A família Que bonita Sair 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 Eu não sei O que tá escrito Vamos Ai Então Sempre Coisa eu sou Olha gente Que fome Que bonita Agora Bora A gente tá aqui Que a gente Vem na casa Ai Gente Vou pegar Aqui umas coisas Eu já volto Gente Eu peguei A borboletinha E mais a ararazinha A ararazinha Né Gente Muito fofa Ai Oi gente Olha o que eu tenho Se vocês não sabem A senha Eu me esqueci Também Porque senão Eu iria falar pra vocês Mas como eu me esqueci Não vai ter Que a casa Eu tô muito ansiosa Pra reformar a casa Com vocês E a minha primeira vez Jogando aqui Né Gravando Eu nunca gravei Jogando Gente Por enquanto A casa tá assim Ó Gente Eu não entendi Porque eu nem ainda Coisei aqui As coisas Já tá assim Ó Acho que foi a minha prima Que andou mexendo Ih gente A noite A família Chega amanhã Amanhã De noite Eles ainda Tem que fazer Várias Então Bora reformar Gente Gente Vou mostrar aqui Uma coisa Que eu fiquei Muito triste O celular Não tem Uma garrafinha Não tem Uma mochila Porque eu não Tinha o celular E eu não tinha O computador Gente Tá aqui Muito fofinho Gente Vou pegar aqui Agora As comidinhas Que eu tenho Então Gente Ficou assim A casa Tá caindo Tá caindo Ó Tá caindo Não tá bem Pronto Gente Eu tenho que fazer A sala Eu só fiz Ali a cozinha E a Coisa ali Então Gente Já é De tarde A família Chegou Cadê Tá aqui Então Elas vieram Pra arrumar Tudinho Então Gente Vai ter Vai ter que ter Parte 2 Porque Porque Gente A gente vai Arrumar Aqui direito Daí Vai ser Foi esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Então Tchau Tchau